Durante sessão solene realizada na Câmara Municipal de Rondonópolis, a Assembleia Legislativa entregou títulos de cidadão matogrossense, moções de aplauso e a comenda Lenine Póvoas. Os homenageados são personalidades que vieram de vários estados brasileiros, inclusive do exterior, e contribuíram com o desenvolvimento socioeconômico de Mato Grosso. Como é o caso do padre Lothar Balchowicz, que nasceu na Prússia, hoje Alemanha, atravessou oceanos e parou em Rondonópolis. A missão do padre Lothar teve início há 52 anos, com projetos sociais, entre eles o socorro aos desabrigados de várias enchentes do Rio Vermelho, que corta a cidade. O líder religioso recebeu a comenda cultural Lenine Póvoas, do deputado José Carlos do Pátio. Comecei aqui em Mato Grosso com distribuição de alimentos para Aliança para Progresso, distribuindo leite, trigo e outros produtos, milho. E depois, continuando, uns 37 anos atrás, iniciamos com construção de casas, tinha uma enchente em Rondonópolis, muita gente ficou desabrigada, então tive dó e começou a levantar casas para a pobreza. E no mesmo ano também, iniciamos com 22 creches e nós mantém esse programa até o dia de hoje. O comerciante Arthur Rogério dos Santos está na cidade há mais de 30 anos, mas não se arrepende. Para ele, tudo deu certo e receber esse título é uma honra. O que nós temos que agradecer muito é que a nossa cidade, de 30 anos atrás que a gente veio conhecer aqui, a mudança é muito importante, que cresce ano a ano, está cada vez com um futuro muito importante, como está crescendo. Vamos ter aqui uma cidade muito bem vista desde o começo e vai continuar sendo cada vez mais homenageada, porque está crescendo e tem muito ainda o que crescer. Durante a sessão solene de Rondonópolis, a TV Assembleia Legislativa foi homenageada pelos seus 15 anos de atuação. Hoje é a única TV pública do país que transmite em cinco canais. A honraria foi recebida pelo superintendente da TV, Wanderlei Oliveira, que ressaltou o trabalho da casa e dos servidores, que mutuamente trabalham para que a população seja beneficiada com a TV AL. Eu recebo essa moção de aplausos em nome de todos os servidores da TV Assembleia, em nome de todas as mesas diretoras dessa uma década e meia, que sempre colaborou e muito, sempre deu o maior apoio para a TV Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Assim como tenho certeza absoluta que a próxima mesa diretora, sobre o deputado Botelho e o deputado Guilherme Maluf, enviará todos os esforços para que a TV Assembleia continue a levar ao lar matugrossense todas as informações, todas as ações do parlamentar no dia a dia nessa casa de leis. Autor do requerimento desta sessão solene, o deputado José Carlos do Pátio destacou o trabalho, a dedicação e o amor desta gente pela cidade de Rondonópolis, cidadãos que, na sua opinião, merecem esta homenagem. Um povo trabalhador, um povo esforçado, um povo que confiou na cidade e nada melhor do que a nossa despedida como deputado, fazer essa sessão solene e agradecer esse povo que sempre confiou em nós, aonde nós estamos no nono mandato e que vem construindo essa cidade e que vem servindo essa cidade e que vai tornar essa cidade uma das cidades mais importantes desse país.